É o canal Viajando na Estrada de Alagoas no YouTube e no até mais um paraíso de Alagoas Acompanha todo gente e confiram Nesse momento chegando aqui no povoado Lagoa Zeda Onde tem uma belíssima praia, é show! Desse povoado Lagoa Zeda até Maceió a capital é de 100 km E Arapiraca é de 120 km Passando aqui nesse momento nessa ponte Onde embaixo dela tem um belíssimo rio de água doce Muito legal gente Bem próximo da orla dessa linda praia Lagoa Zeda Vou mandar um alô pra todos que acompanham esse canal Viajando na Estrada de Alagoas Quem não for inscrito, se inscreve nesse canal Compartilha, comenta, curte Só tenho a agradecer a todos Acompanha todos Acompanha todos Esse belíssimo espetáculo da natureza É show! Nesse momento como vocês podem ver Essa linda passagem É um espetáculo incrível Acompanha todos Esse espetáculo da natureza Muito lindo É incrível Só tenho a agradecer a todos Que acompanham esse canal Viajando na Estrada de Alagoas É isso aí Vamos que vamos Sempre filmando as cidades Povoado Capital Mostrando os pontos turísticos de Alagoas E ajudando o próximo Rafa Acompanha E aí E aí E aí Nesse momento Seguindo viagem Então agradecer a todos Que assistiram o vídeo Fica todos com Deus